O Atlético na cobrança de falta do Nacho, o Galo pode fazer o segundo gol, pode passar a fronte o Galão da Massa meus amigos do Brasil, é pênalti para o Atlético fazer a cobrança, vai tomando posição para fazer a batida, lá vem Vargas, tomando posição Vargas para a batida, o goleiro Chapecó fica ali conversando com ele, Gabriel Chapecó, sai o da Paulo Vargas, é experiente, é jogador grande, a camisa 10, Vargas está tomando posição para fazer a batida. Atenção ao torcedor do Brasil, é Vargas para a bola, por serviço para o trabalho, Vargas tomou posição para fazer a cobrança, atenção ao torcedor do Brasil, Vargas vai para a bola, para a batida, capricha Vargas, é o 10 do Galo, pode fazer o gol de pênalti, aos 29 vai Vargas para a batida, para o pé direito, atenção, bateu, Chapecó! O Galão da Massa, Vargas, 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 camisa, número 10, aos 29 minutos da etapa, complementar de jogo, põe o Galo de novo na frente, bateu, rasteiro no cantinho, a bola entrou, Vargas, 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 o 10 do Galo, cobrou bem o pênalti e desafoga a torcida atleticana aqui no Mineirão, é no 10 do Galo, é Vargas, agora, tudo está no seu lugar, Cláudio Rezende. Vargas, Vargas pegou a bola, chamou a responsa e chutou no canto direito, baixo, o goleirão foi na bola, mas ali não dá para pegar, no cantinho, Vargas, hashtag nunca critiquei, Vai Galo, vai Galo, vai Galo, canta alto para a Massa B, segue o líder, Galo 2, Grêmio 1, só 1.